O MSX teve vários jogos que marcaram uma geração de fãs no Japão, Brasil e alguns países da Europa. Mas foi só em dezembro de 1989, quase no final da vida comercial da plataforma, que a Konami surpreendeu com um Shimup inesperado, um dos últimos jogos dela para a MSX. Não só era um Shimup horizontal, como ele tinha Scroll Suave, um avanço, frente a muitos outros jogos da Konami. Além da surpresa de tirar esse coelho da cartola, a Konami deixou algumas perguntas com o Spaceman. Por que demorou tanto para fazerem isso? Por que não fizeram o Vampire Killer assim também? Mas com certeza a mais importante é, como é que a Konami fez esse jogo? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora lá! Para quem não conhece, o MSX como plataforma de jogos tinha várias restrições. No MSX1, o scroll de tela era no modo carácter, de 8 em 8 pontos. A gente na época não dava bola, mas hoje muitos retro gamers que não viveram a época acham isso ruim e até evitam esses jogos. Besteira, porque conhecer como era na época é o legal do retro gaming. Outra coisa legal é você dar uma força para os jogos mofados e ajudar o canal a crescer. Deixe seu joinha, assine o canal e clique no sininho para receber notificações. Pode ser pouco, mas de grão em grão a galinha enche o papo e histórias como essa vão chegar a mais pessoas. Foi nesse scroll que muita gente acha zoado que a gente teve acesso nos anos 80 a jogos excepcionais de Fliperano como Gradius, além de jogos originais como Parótios, Nightmare, e o Super Laydock. Mas quando o MSX2 saiu em 1985, ele trouxe uma novidade. Além de gráficos melhorados, ele tinha scroll fino por hardware na vertical. Isso levou ao desenvolvimento de diversos jogos com esse suporte, como Aleste 2, Zivius, e Nianco Racing. Só que o MSX2 ainda não tinha scroll horizontal por hardware. Isso causou dois problemas. O primeiro é que vários jogos que tinham movimentação horizontal, como toda a série Gradius, ficaram limitados ao MSX1. Veja bem, o Gradius Episódio 2 versão MSX do Gradius 2 do Fliperama, saiu em 1988, três anos depois do padrão MSX2. O segundo problema é que vários jogos de MSX2 que deveriam ter scroll lateral, acabaram sendo feitos com telas estáticas, que trocavam quando o jogador chegava na lateral, o famoso flip screen. Entram nessa categoria de jogos flip screen, o Vampire Killer, versão bem piorada do Castlevania do Nintendinho. O Rastan Saga da Taito, uma versão que deve muito pra do Fliperama. E olha só, o Contra. Agora, para e imagina um Contra sendo jogado em flip screen, inclusive os estágios com movimentação vertical. Para ser ruim, tinha que melhorar e muito. Sem contar que esse Contra do MSX2 ser flip screen nem é o maior dos problemas. Tudo desse jogo é uma catástrofe e fica difícil, mesmo como MSXeiro, de defender essa versão. Até que a terceira geração de MSX foi lançada em 1988 como o MSX2+. Além de trazer um drive de disquete com o padrão, o MSX2+, tinha um VDP, o processador de vídeo que finalmente suportava scroll horizontal. Coisa que um Nintendinho de 1983 já fazia, mas antes tarde do que nunca, né? Essa capacidade foi utilizada logo de cara num jogo de lançamento, o LayDoc 2, Last Attack. Porém, na época, esse foi um dos poucos jogos comerciais a usar essa capacidade, já que tinha muito MSX2 vendido e os produtores se concentraram nesse padrão pra lançar seus jogos. Isso, quando não lançavam por MSX1. Aí, chega no final de vida da plataforma e a Konami lança um Shimano que, além de ser excelente, tem scroll na horizontal. Pra muita gente que chegou tarde na plataforma, a pergunta era bem simples. Por que a Konami não fez todos aqueles outros jogos com scroll lateral fino? Por que não teve grados ou paródios pra MSX2? Ou mesmo a Taito e outras produtoras não usaram isso? Afinal, tava ali pra todo mundo jogar o Space Mambo. Pra muita gente faltou boa vontade pras produtoras, o que abriu espaço pra lendas. Esse sentimento é bem comum em pessoas que se aproximaram do MSX na metade dos anos 90 pra frente, que tiveram contato com vários jogos caseiros que suportam scroll horizontal fino no MSX2 e, pasmem, até, no MSX1. Uma olhada rápida na MSXDev mostra que alguns jogos como Menace from Triton fazem isso e ajudam a aumentar a confusão. Até teve um caso num grupo de MSX que alguém falou, como se fosse a mais pura verdade, que a equipe da Konami fez o Space Mambo pra MSX2+, e mostrou pro produtor que, furioso, mandou a equipe dar um jeito de rodar aquilo no MSX2 pra vender mais. Muita gente riu e até concordou. Mas claro, tem um abismo separando as lendas da realidade. Quem trabalha com TI ou já programou um jogo, já sabe por que essa história não passa de papo de mesa de bar. A verdade não é muito complicada. Então, vamos aos fatos. Pra entender o Space Mambo, a gente tem que primeiro falar do Psycho World, um jogo de plataforma e tiro lançado pela Hertz em dezembro de 1988. O jogo não é muito conhecido pelos usuários de MSX, mas ele foi um dos primeiros jogos comerciais de MSX2 a ter scroll fino na horizontal. Se é que ele não foi o primeiro. Ou seja, um ano antes de sair o Space Mambo, a Hertz já fazia scroll fino horizontal no MSX2. Só que, como o jogo não era muito popular, ele passou em branco e ficou mais conhecido no ocidente por causa das versões do Master System e do Game Gear. Pena que as versões eram menos complexas que a do MSX, cortando fases. Outro jogo que saiu praticamente junto com o Psycho World, também em dezembro de 88, foi o Shinmao Golvelius da Compile. É um reboot do Go Verge de MSX1, baseado na versão do Master System, agora para MSX2 e MSX2+. Além de trazer gráficos melhorados e telas digitalizadas na abertura, o jogo tem scroll horizontal nos dungeons, tanto no modo MSX2, como no modo MSX2+. Aqui, chama atenção o fato de que os gráficos nas telas com scroll horizontal na versão MSX2+, são melhores que as da versão MSX2. A gente vai falar um pouco disso mais tarde, só lembre que isso foi mencionado. Depois deles, eu conheço um terceiro jogo que teve movimentação lateral fina antes de um jogo da Konami, o High Devils de Juro de 1989. É um shmup pouco conhecido para MSX2, também da Hats. Se você não conhece algum desses jogos, não se preocupe. Ainda hoje, eu encontro gente que curte MSX e não conhece Space Mumble. Então, não é assustador se você nunca tiver jogado Psycho World, Shinmao Golvelius, ou High Devils. Vale dizer que esses três jogos têm uma coisa em comum para que o pessoal da época não tenha conhecido esses jogos no Brasil. Além de serem jogos de MSX2, são jogos que usam discos de 720kbytes. A maior parte dos MSXers do Brasil tinha drive 360kbytes de 5,4 polegadas. Assim, jogos com Space Mumble, a Last e outros que usavam 256kbytes entravam num disco 360kbytes e eram acessíveis na medida que ter o MSX2 da época era acessível. Assim, é bem provável que o primeiro jogo comercial de MSX2 com scroll fino e horizontal só saiu em dezembro de 1988. Isso já explica por que Vampire Killer de 1986 ou Rastan Saga de abril de 1988 não ter scroll horizontal fino. Os jogos foram feitos antes dessa técnica aparecer pela primeira vez. Mesmo o Contra de maio de 1989 não teria tido a melhor sorte, já que ele provavelmente estava em desenvolvimento quando o Psycho World saiu. Assim, o primeiro jogo da Konami com scroll fino e horizontal não foi um shmup ou um run and gun, mas sim um jogo de baseball. Foi no Penalty Race 2 de agosto de 1989 que a Konami fez seu primeiro jogo de MSX2 com movimentação lateral suave. Só que em agosto de 1989 já tinha passado o auge do MSX e a Konami só lançaria mais quatro jogos na plataforma. O Space Mumble, SD Snatcher, Quart e Metal Gear 2. Desses, só o Space Mumble tinha espaço para scroll lateral fino. O SD Snatcher até tinha, mas a área de movimentação era uma parte da tela em Screen 5 com movimentação 8x8. Ou seja, quando a técnica para fazer scroll fino e horizontal em MSX2 ficou popular, a plataforma já estava saindo de cena. Com isso, o Space Mumble foi o último grande jogo da Konami a sair com esse recurso em dezembro de 1989. Se o MSX2 não tem scroll horizontal com a hardware, mas ainda assim teve quatro jogos na época que faziam isso, fica a pergunta, que bruxaria é essa? Como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. No caso do MSX2, quem não tem scroll horizontal usa o registrador de ajuste da posição horizontal da tela. Como a imagem do MSX não usa a tela toda do monitor, fica uma borda em torno da imagem. Como tinha quem reclamasse que a imagem não ficava centralizada, a Yamaha prevê no VDP V9938 um registrador de ajuste de posição da imagem. Esse registrador configurável pelo usuário permitia ajustar a imagem em alguns pontos mais para a esquerda para ficar centralizado na tela. Mais exatamente, deslocava a imagem em até 16 pontos através do registro número 18 do VDP. Se você prestar atenção no Space Mamble no MSX2, fica claro que a tela dá umas piscadas nas laterais. Isso é efeito da tela se deslocando inteira ao invés do VDP redesenhar a tela movimentada do jeito certo. Só que faltava resolver um problema. Desenhar uma tela inteira em Screen 5 ou modo Bitmap do MSX2 é uma operação lenta, sendo necessário mover 27kb de dados no VDP, praticamente impossível de se fazer repetidas vezes por segundo durante um jogo. Jogos como X3 ou Vales 2 fazem isso em parte da tela e o resultado não é fluido. Agora imagina um jogo usando quase a tela inteira. Esse desenvolvedor criativo que criou essa técnica aproveitou que tem um modo de vídeo no MSX2 baseado em caracteres ou um tilemap se você preferir, ou Screen 4. Esse modo é igual ao Screen 2 do MSX, um modo de 32x24 caracteres para desenhar gráficos. Inclusive é nesse modo que jogos como Gradius, Episodes 2 e R-Type rodo no MSX2 para oferecer uma paleta de cores especial e sprites com mais cores. Na Screen 4, cada caractere de 8x8 pontos é como um tile de um tilemap. Ao invés de desenhar os 64 pontos de desenho, apenas 1 byte indica o padrão a utilizar. Assim, basta mover 768 bytes pro VDP do MSX2 para desenhar a tela toda e criar a ilusão de que a tela se move na horizontal. Aliás, esse é o método que jogos como Gradius, Gool Cave e outros do MSX1 usam para scroll horizontal. Dessa forma, o processo é relativamente simples. Primeiro, ajustamos a tela para a esquerda, movendo ponto a ponto. Quando chegamos no oitavo ponto, voltamos a tela para a posição inicial. Nesse momento, redizemos a tela, deslocando o desenho 8 pontos ou um tile para o lado. Fazendo isso repetidas vezes, temos a impressão de estar fazendo a movimentação suave na lateral. Mas aí você pergunta, como é que a barra do placar não se move nisso? Como se scroll horizontal fino não fosse impressionante o bastante, a tela do Space Mambo é híbrida. A parte de cima com o placar é screen 5 com paleta própria e a área de jogo é screen 4 que o EVDP do MSX troca em tempo real no meio do desenho da tela. Inclusive, dá para ver um certo defeito na separação das duas áreas, quase imperceptível, mas está lá. Outra coisa que a gente tem que falar é que o Space Mambo usa um modo gráfico tão limitado como o screen 2 do MSX. Tem o mesmo Color Clash, mas consegue entregar um gráfico que faz inveja a muito jogo screen 5 do MSX 2. Mas quem presta atenção viu que o jogo entrega isso? Vários inimigos e elementos de cenário se movem em blocos de 8 por 8, como as naves decolando na primeira fase. Veja que mesmo os Power Up ficam dentro de um padrão múltiplo de 8 por 8. Como o modo tem Color Clash, cada 8 pontos só tem duas cores, exatamente com o screen 2. Isso deixa o jogo ainda mais impressionante, porque os gráficos são bons frente a jogos screen 5 como o Treasure of Usas, mas num modo de vídeo muito mais limitado. Tirar a leite de pedra é o apelido do que a Konami fez nesse jogo. Por fim, o Space Mambo tem algumas melhoras no MSX2+. Só que, como o espaço do cartucho é pequeno, a Konami não pôde fazer uma versão screen 5 do jogo, como a Compaio fez com Shinma ou Govelius. O jogo ainda é screen 4, mas eles melhoraram o scroll. Como o MSX2+, tem scroll por hardware, a Konami pôde usar dois registradores novos. O registrador 27 é usado para deslocar a imagem dentro das páginas de vídeo. Só que isso é um problema, porque screen 4 só tem uma página, ao contrário dos outros modos de vídeo do MSX2+. Aí, a Konami deu outro pulo do gato usando o bit 2 do registrador 25, o que faz o VDP do MSX2+, não desenhar a primeira coluna de 8 pontos. Assim, basta jogar a imagem 8 pontos para o lado direito para que um pedaço à direita fique fora da imagem E. Quando deslocar a imagem para a esquerda, a coluna de 8 pixels escondida não mostra os pontos que vão saindo da tela. Isso resolve o defeito dos pontos que vão sumindo e aparecendo no MSX2 de forma mais elegante e faz do Space Mambo um jogo mais agradável no MSX2+, apesar dos gráficos serem exatamente os mesmos do MSX2. Agora, meu amigo, pensa, se o jogo tivesse um modo com scroll em screen 5, como o Golvelius esteve, o que era muito bom poderia ter sido ainda melhor. Se você prestou bastante atenção no vídeo, deve ter percebido que o Psycworld e o High Deaths são o Prime SX2, mas não tem o defeito nas laterais quando faz o scroll horizontal. Se o Psycworld fez, por que o Space Mambo não fez? Porque tanto o Psycworld como o High Deaths bloqueiam a área com defeito na movimentação usando sprites. Se você desabilitar os sprites no emulador, vai ver o jogo tendo os mesmos problemas de movimentação do Space Mambo no MSX2. Claro que pra Konami não era a opção fazer o mesmo, porque o jogo usa muitos sprites pra fazer inimigos. Outra coisa é que o Psycworld e o High Deaths também são jogos que dividem a tela em duas partes. Apesar de ambas partes serem em screen 4, tem um defeito na hora de trocar a porção da tela e manter o placar fixo com o Space Mambo. Essa foi uma breve história dos jogos com escolha horizontal fino no MSX2. Jogos que surpreenderam por terem feito o que muitos diziam não ter como fazer. Até porque não tinha mesmo. Mas como a necessidade é a mãe da invenção, deram um jeitinho e tivemos alguns jogos muito legais que fizeram mais do que se esperava no MSX2 e divertiram muito a gente. Valeu por assistir o vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinhinho e se inscreva no Jogos Malfatos. Depois, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Também veja a playlist do MSX para ver mais vídeos sobre o computador 8 bits mais legal lançado no Brasil. Por hoje é isso. Vocês ficaram com o OPV nos Jogos Malfatos. Um grande abraço e até a próxima.